É isso aí, meu irmão. Boa noite, meus conterrâneos. Boa noite, meus conterrâneos. Aí quem tá falando é Reginaldo aqui. Nós ficamos muito agradecidos aí, né, por uma festa dessa aí. Festa maravilhosa. Vamos agradecer nosso prefeito, Rosário Souza da Hora aí. E ouvir isso aí choquinha. E ouvir o presente aqui, todos os vereadores aqui. Nós estamos aqui comemorando a festa do Cari aqui, né. Uma beleza dessa aí. Tamo junto, toda vida. Obrigado.